Sou um estudante na política e no meu mandato como deputado estadual tenho a grande satisfação de ter aprovado nove leis. Mas uma, em especial, me comove profundamente porque surgiu de uma convivência, de uma experiência pessoal com uma vítima de câncer infantil. Acompanhei a luta da Manu de apenas cinco anos, mas infelizmente ela não resistiu à doença. Foi uma perda muito difícil e que não poderia ser em vão. Articulei com várias instituições e especialistas da saúde e assim nasceu a Lei Manu, a Lei Estadual de Atenção à Oncologia Pediátrica. A lei foi aprovada por unanimidade e criou uma rede estadual que integra médicos de todas as cidades e viabiliza o acesso dos pacientes a centros especializados. Esse é o nosso objetivo, acelerar diagnósticos e tratamentos. Com isso, os índices de cura podem chegar a 80%. Agora eu peço o seu voto para levar esse meu jeito de fazer política para outro nível. Quero ser deputado federal para seguir defendendo os gaúchos. Desta vez, no Congresso Nacional. Meu número é o 1022. 1022. 1022. 1022. Pra federal. Zulco!